Vamos escovar nossos dentes agora Se preparem e dance comigo Escovando pra esquerda Vem dançando Escovando pra direita Vem dançando Esquerda, direita Vem girar com a gente Escovando os dentes Fazendo ciclo vou escovar Se mexendo sem parar Vou descer pra levantar Escovando os dentes Vou escovar em cima e também embaixo Faça tudo igual eu faço Escovar em cima, vem dançando Escovar embaixo, vem dançando Cima, baixo Vem girar com a gente Escovando os dentes Escovando os dentes Fazendo circo vou escovar Se mexendo sem parar Vou descer pra levantar Escovando os dentes Atrás e na frente precisa escovar Eu te ensino Eu te ensino é só dançar Escovando na frente Vem dançando Escovando atrás Vem dançando Frente, trás Vem girar com a gente Escovando os dentes Fazendo circo vou escovar Se mexendo sem parar Vou descer pra levantar Escovando os dentes Escovando os dentes Escovando os dentes